A gente começou e nem sabia o que era a retomada. A retomada nasceu de uma angústia, de um sufocamento, de um perigo. E aí a gente viu a necessidade de mudar. Quilombo, quilombo, não vive cansado, melhor viver na luta do que ser escravizado. Território livre? Já! Quando? Já! Quando? Já! Quando? Já! Tem toda uma questão histórica da nossa história, de nós que começamos, eu, o Gil, a Nilde, a minha mãe. Tem toda uma história antiga, mas a gente percebe que essa resistência começou em 2011. Eles precisaram de mim na sala de aula. Com a entrada e saída de prefeito no município de Serrano, eles resolveram me tirar da sala de aula. E aí a comunidade não aceitou. E aí como estava havendo resistência por parte deles, lá do governo, aí o pessoal da comunidade fizeram um abaixo-assinado e levaram para o promotor. E que a partir dali eles não queriam professores de outro lugar. Tinha que ser daqui da comunidade, ou pelo menos daqui dessa região, daqui do nosso território. Nem da sede de Serrano eles não queriam, porque se era para vir dois dias e reclamar da estrada e não ficar, aí o pai chegou, o pai conversou com a gente. Se a gente não tinha coragem, né, de dar aula de graça, pelo menos esse ano, aí no outro ano a gente resolvia o que ia fazer. Aí a gente disse que ele ajudava, como até hoje ele ajuda, até com alimentação, às vezes quando não tem pai ajuda. Aí a gente chamou a comunidade e disse que se eles quisessem, a gente dava aula de graça até o final do ano, para eles não ficarem. E a gente só conversava com a secretária de educação para ela colocar os meninos no censo, enviar as cardenetas, tudo em que a gente trabalhava. Aí a comunidade aceitou e a gente fez a matrícula, fez a matrícula e levou. Ela não queria, de início ela não queria, porque disse que era feio para o município. E a gente não estava nem aí. Mas mesmo assim a gente fez a matrícula e continuou. Aí quando chegou no período do censo, aí eles não resistiram, aí eles fizeram o censo dos meninos tudinhos e saíram como eles estavam estudando. A gente vê o que pega mais para nós no desenvolvimento do nosso trabalho é a questão financeira. Porque, olha, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer o que eu ganho, parte do que eu ganho, eu não tenho nenhum medo de gastar dentro da escola. Gasto mesmo. Se meu aluno precisa de um caderno, eu compro. Se meu aluno precisa de um lápis, eu compro. Eles me pedem uma caneta, eu compro. Entendeu? O que eles precisam, eu compro.